E nós encontramos aqui no capítulo 2, na verdade, em todo o livro de 2 Coríntios, o apóstolo Paulo dispensando uma enorme quantidade de energia para colocar a igreja de volta no seu trilho original. Para colocar e alinhar a igreja com essa mensagem que nós temos aqui. Paulo aqui, ele lembra a igreja em Corinto da centralidade e da importância do foco de Jesus e esse Jesus crucificado. Nós vamos olhar daqui a pouco no versículo 2 uma palavra interessante, mas Paulo faz uma escolha e a vida, ela é feita de escolhas. O que eu vivo hoje foi escolhido ontem, o que eu vou viver amanhã está sendo escolhido agora nesse momento quando eu escrevo a minha história. E Paulo aqui nos ensina a decidir, a escolher falar de Cristo, proclamar o Evangelho de forma correta. Nós vivemos hoje na época da informação e tudo hoje é muito rápido, internet, mídias sociais, a gente posta no Instagram, no Facebook. Nós queremos ter reconhecimento da nossa mensagem, que todo mundo curta aquilo que você coloque e estampe como sua mensagem. E quando nós olhamos aqui para a vida de Paulo e para a época que Paulo vivia, não era muito diferente. Tem um conceito na comunicação que diz que comunicação começa com o receptor. Se eu quero me comunicar bem com alguém, eu tenho que saber o que ele quer ouvir, como ele quer ouvir, qual é o anseio, o almejo do seu coração, qual é a palavra que ele deseja receber. E isso abre portas para várias conveniências, e me desculpe a palavra, mas conveniências de bolso. Porque agora eu escuto aquilo que eu quero. Eu tenho o pastor de bolso, eu tenho a profecia de bolso, eu tenho a igreja, o evangelho que se encaixa às minhas necessidades. E no meio desse caminho, nós corremos o risco de tentar ajudar Deus, de tentar sucarar o evangelho para que ele se torne mais palatável, mais doce, como se eu pudesse depender da minha força ou da minha técnica e deixar de depender do Espírito Santo e agora ir para a força do convencimento.